Nosso detetive automotivo mostra um jipe da marca russa Lada. É com você, Pedro Alberto! Amigos das curvas, olha só esse Niva da marca russa Lada, todo transformado, ano 1993, bancada dele do Renegade. É o contrário, tudo dali é o contrário. Não precisa tirar para a embreagem não. Mas é o hábito, rapaz. Vai tirar o pé que é igual, Caio. Mas é o hábito de sempre pisar na embreagem para poder dar partida. Olha aí. Que motor é esse? Motor original. Quantos litros o motor é? 50 litros. Qual é a potência? 1.100. Mas tem 70 cavalos? Não sei, não sei. Motor russo. E o trabalhador do sul se trabalha. Quantos mil quilômetros? Original está com 86 mil quilômetros. Aguenta tudo, né? Vai para tudo que parte. E aí para tudo que não dá. Parece que o detetive automotivo quer ir nele. O acelerador via cabo é bem ajustadozinho. Porque aí encostou o pé. E só tem que ver aí esse barulhinho na correia, viu chefe? É, então estou prouxo só. E aí